Vera, viu? Faz selfie no espelho e beleza anima fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A modelo Vera, viu? Agitou a web ao compartilhar um registro para lá de encantador. A gata fez uma selfie no espelho com look despojado, composto por cropped calça. De óculos escuros, ela exibiu seu corpo escultural. Impactados com a beleza e boa forma da gata, seus fãs foram só elogios. Sorte tem ao Rodrigo Faro, brincou um seguidor. Tá muito bela, afirmou outra fã. Que gatona, disparou outro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Vera, viu? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!